O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. Um novo estudo pode ter encontrado a resposta definitiva de para onde foi a água que circulou livremente pela superfície de Marte no passado remoto. Uma parte, sabemos, foi perdida para o espaço, mas a maioria ficou mesmo por lá, e de acordo com o novo modelo, deve ter sido armazenada por minerais na crosta marciana. O estudo, liderado por Eva Scheller, do Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, foi apresentado na 52ª Conferência de Ciência Lunar e Planetária e publicado na última edição da revista Science. De acordo com o modelo, entre 30% e 99% da água presente no passado marciano, o suficiente para produzir um oceano global com profundidade de 100 a 1.500 metros, acabou armazenada em minerais nas rochas. A nova explicação, somada à natural perda para o espaço, parece explicar bem a distribuição de deutério e hidrogênio nas moléculas de água em Marte. Aqui na Terra, graças ao ciclo promovido pelas placas tectônicas e o vulcanismo, a água presa em minerais pode ser liberada mais adiante. Em Marte, ao que parece, sem tectonismo, as moléculas permaneceram presas à crosta. Cássio, esse resultado me lembrou muito a história de água na Lua também, inclusive nas regiões iluminadas. São moléculas presas em minerais, estruturas cristalinas e essas moléculas ficam ali aprisionadas e não tem como sair, mesmo com a exposição ao vácuo, à luz do sol, etc. Me parece um pouco isso. Com a diferença de que na Lua, se a gente precisar tirar essa água dessas moléculas, vai ser um upa. E em Marte, por mais que você tenha essa boa parte dessa água aprisionada em minerais, você também tem muito bloco de gelo e permafrost que a gente consegue detectar no subsolo. Então a exploração de água em Marte ainda está muito facilitada. E agora parece que acharam o balanço aí de como equilibrar as leituras de deutério e hidrogênio. É legal, vamos começar por isso. Como é que é a história do deutério e do hidrogênio? E como é que a gente mede isso e ajuda a entender se a água fugiu ou não fugiu de Marte? Então vamos lá, um pouquinho aí de química básica. Temos os isótopos. Os isótopos são os mesmos elementos químicos, mas com um número de massa diferente. Ou seja, uma diferença no número de nêutrons no núcleo. E a água, a água comum, vamos colocar dessa maneira, é só o próton e o elétron. Circulando, então não faz parte do núcleo. O deutério é quando ganha o nêutron. Então ele continua sendo água, desculpa, continua sendo hidrogênio, que é um próton. Então mantém o número atômico, mas ele ganhou um nêutron. Então temos uma mesma substância, mas com uma outra característica física. O que acontece é que a água tem proporções de hidrogênio simples, fazendo a sua molécula de H2O, e tem uma pequena quantidade de deutério. O deutério é mais pesado, né? Bom, aí ainda tem trítio de hidrogênio, só para complementar. Tem ainda a forma mais rara ainda, que é um próton em dois nêutrons. E aí o que acontece, falando aí do deutério com essa proporção, é sempre bem marcada, né? Essa proporção, você tem tantos por cento de hidrogênio simples fazendo a água, e tem tantos por cento de água com deutério. O que acontece é que na hora que isso se perdeu, na hora que houve aí a quebra da molécula de água, por causa da radiação ultravioleta, dos raios cósmicos, tem todo aquele lance que provavelmente morreu, ou o campo magnético, né, que blindava a Marte, então ficou tudo exposto, ia fazendo isso. O que aconteceu? Esse hidrogênio que é mais leve, né, ele consegue agitar mais com a temperatura, com o calor, que é tudo isso é energia, agita mais, a velocidade aumenta e consegue vazar para o espaço, né? Atinge a velocidade de escape e vai embora, a gravidade não segura mais. Mas como o hidrogênio que é feito de deutério, né, quer dizer, é o deutério com um nêutron no núcleo, ele não tem essa velocidade de escape tão... tem que ser mais alta, né? Ele não consegue atingir essa velocidade de escape tão fácil assim, ele acaba retido pela gravidade e vai parar lá nos minerais. Então fazendo essa estatística que você consegue perceber, né? Então houve alguma coisa que fez, entre aspas, evaporar o hidrogênio simples, que fazia parte da água, e reteve o hidrogênio mais pesado, que é o deutério, e fica isso na crosta do planeta. E aí, né, você estava falando, lembrou lá da outra coisa, eu estava lembrando do que a gente acabou de falar da Terra, né? Você viu que era um mecanismo também que aprisionou-se no manto, né? Se aprisionou no subsolo através dos minerais. Na Terra a gente tem esse ciclo de placas tectônicas, então uma hora que está preso, quando vai, esquenta, aquilo volta para o atmosfera como vulcanismo, e em Marte não, ficou preso, está preso. É complicado de se tirar realmente, de se processar, quando está assim impregnado no material, mas como você explicou bem, né? Tem uma reserva muito grande ainda de permafrost, que pode ser explorada quando a gente olha por esse lado. Outra coisa que eu achei bastante interessante, que isso foi uma força-tarefa, né? Foi um esforço bem grande de pesquisadores, inclusive de estudantes, que pegaram todos os dados, todos os bancos de dados das missões marcianas, tanto em solo, com pesquisas geológicas ligadas a isso, claro, não ia pegar qualquer coisa quanto em órbita. E fizeram aí um grande processamento desses dados, o famoso Big Data, né? Que fizeram aí a ligação, as conexões, e isso apareceu nesse cenário. Até então, olhando cada missão com seus resultados, não conseguiam encaixar isso. E era sempre a pergunta, como é que aconteceu? Como é que perdeu toda a água? A ideia era sempre essa, né? Não tinha campo magnético, um par de osso partiu, mas quando começaram a olhar nesse aspecto das pesquisas geológicas, apareceu essa quantidade anômala de deutério preso, o que levou a crer, então, que, na verdade, na verdade, a água não se perdeu, né? Está presa, de uma outra maneira, no subsolo, né? Além do permafrost, além das camadas de gelo lá nos polos, mas que acabou, se foi perdido, não foi tudo, né? Dá uma fração até grande, né? Entre 33% e 90%, mas você vê que você ficar ali no meio, com 60% ainda de água retida, dos tempos primordiais, é bastante coisa. Então, tem vários aspectos legais nessa pesquisa, e esses resultados que foram apresentados aí na reunião da AGU. É, e o que eu acho interessante, assim, bom, primeiro essa coisa de deutério e hidrogênio, que é uma grande pista para a gente estudar os outros planetas rochosos. A gente sabe que Vênus perdeu muita água justamente por isso, porque existe muito mais deutério do que hidrogênio simples lá. E a outra coisa que me chamou a atenção foi, assim, a elasticidade do modelo. Porque, assim, bem legal e tal, mas entre 30% e 99% é uma certa margem, né? É, é uma certa margem, mas para quem é astrônomo, isso aí está ótimo, né? A gente convivia um tempo com a constante de Hubble, que podia ser 50 ou 100, o que dava a idade do universo entre 10 e 20 bilhões de anos de idade. Entre 30 e 60, entre 30 e 90, a gente convive muito bem isso. Não, mas a ideia é, não é nem no olhar os números, como se fala, né, no seu valor de face, né, entre 30 e 90, mas é você ver que uma... Ele está dizendo que uma fração bem grande, né, comparado com o cenário anterior da água ainda continua lá. Então, comparado com o cenário anterior, tinha evaporado quase tudo, né? Pouquíssima coisa devia ter, deve ter ficado no solo, no permafrost e nas calotas polares. Agora, nós já estamos falando, né, em termos de 30%. Então, perdeu... Manteve-se um terço, né? Manteve-se aí uma fração muito maior. Então, a ideia desses números que tem em astronomia, né, é que você olha a ordem de grandeza, que você vê. Então, nós estamos falando de quantidades mensuráveis de água nos minerais. Antes disso, perdeu-se tanto que a gente não ia achar, né? Pelo cenário anterior, nesse tipo de depósito, não iria se achar nada, permafrost e calotas. Agora, com pelo menos 30% retido, olhou no mineral, você vai achar também.